Sr. Comissário, tivemos hoje a entrega dos Prémios Arquivo.pt, um prémio que tocou em algumas das dimensões que referiu durante a sua intervenção, inovação, investigação, também comunicação de ciência. Que importância é que revê em iniciativas como esta? Eu acho que é importantíssimo ligar realmente cada vez mais as pessoas à ciência. A ciência tornou-se muito complexa e, portanto, hoje em dia é mais difícil fazer essa ligação e temos que ter realmente essa capacidade. E o ponto dos Arquivos.pt é exatamente essa capacidade de ligar às pessoas, de conseguir trazer a ciência às pessoas. E eu acho que muitas vezes não fomos proativos no sentido de levar a ciência às pessoas, esperamos que as pessoas venham até nós. E no mundo digital isso não pode acontecer e, portanto, foi um grande gosto estar aqui para ver esta entrega de prémios. Só para terminar, relativamente ao Arquivo.pt, também referiu na sua intervenção questões como a pós-verdade, digamos assim. Qual é que é a importância de um serviço como o Arquivo que faz a agregação de informação digital publicada na web? Eu acho que é essencial porque, no fundo, a ideia de que nós temos o histórico da web, que vamos conseguir ir até aos primórdios e ver o que é que se passou nessa altura é a única maneira que temos de manter essa verdade para o futuro. E isso é extremamente importante porque aquilo que vi nos Arquivos.pt é exatamente essa capacidade de manter essa história, de saber o que é que era uma página da web de 1996 ou do ano 2000. E isso é essencial deste mundo em que vivemos, que é um mundo digital, mas que porque passa tão depressa não guardamos muitas vezes um traço dessa história, aquilo que foi a nossa história. Portanto, parece-me muito importante todos estes projetos que vão na área de digitalizar tudo aquilo que somos, mas que nunca nos poderão digitalizar as nossas emoções e aquilo que somos como humanos, mas podem digitalizar tudo o resto e podem nos ajudar a ser melhores na nossa humanidade.